Estação aqui do Zostor Correia de lacerate Essa aqui é uma correia primeira linha Dentate O que aconteceu é porque estourou assim Porque essa polia aqui é B Canaleta é B E a correia é A Ela fica lá dentro Ela pega no fundo lá E acaba estragando Vou pegar um exemplo daquela outra lá pra nós ver Essa aqui é A Correia Está certinho, não estragou Colocada juntas Ela tem que tracionar pela lateral Ela está bem engasta Mas está mais em dia Ela pega nas laterais Não pode pegar no fundo Pega no fundo, ela debulha e estoura Aqui tem mais dois Zostores São quatro Essa também Correia A Pulei A Essa outra aqui Essa também Correia A Pulei A Pega nas laterais Não pode pegar no fundo Essa que estourou Essa que estourou Essa aqui é B 60B 6 cm 60 mm De diâmetro E B E a correia é A Pega no fundo Aí foi mesmo A A Pega no fundo A A Pega no fundo